Não é longe, basta empurrar de leve o portão para que aflore o jeito junto ao espinhal da varanda. As taiobas, amputadas pelas tatuagens das lagartas, a brisa a acotovelar os favos da baunilha, as lavas do fogão de lenha a folhear de cinzas as panelas, a fartura do tempo a encharcar de fungos as roseiras. Gotas de água medram na terra como restos findos de um rio e escorrem lentas entre barcos disfarçados de folhas. Formigas, cogumelos, ervas e grilos abrigam-se sob cacos de telha, para que a água do regador venha cabisbaixa em sua fúria e não alveja a criação do mundo e seu naufrágio. Há quem quilharias de tantas coisas nesta manhã estufada de infância. Eu reúno em contritas histórias a graça e o deformidade deste paraíso. Este, o meu quintal, variação de mim. O quintal, Lina Tâmega Peixoto.